O projeto Vamos Lutar foi criado pelo facto de estarmos a atravessar momentos muito complicados com esta pandemia. Nós, falo por mim e pela minha equipa, decidimos ao máximo ajudar quem mais precisa e então criamos este projeto. Mas tudo isto surgiu numa música, devido ao facto de estarmos imenso tempo trancados em casa, comecei a escrever letras, comecei a dialisar melodias para criar o videoclipo que vocês já viram, imagens marcantes da minha cidade ou da nossa cidade vazia, imagens que vão ficar connosco para sempre. O Live em Casa foi algo que eu sempre quis fazer. Já havia mencionado com a minha equipa várias vezes, só que devido à nossa agenda era muito difícil conciliar as datas e com esta situação o trabalho sendo cancelado surgiu mais tempo para nós conseguirmos idealizar da melhor forma o nosso Live. Eu acho que foi muito, muito bem estruturado. Tivemos imensa gente a assistir. Estamos das mil e cem pessoas. Batemos o recorde novamente. Eu vou agradecer a Deus. Muito obrigado. Por tudo. Por tudo, a sério. Por tudo. Mas para mim o fator mais importante do nosso Live em Casa foi a causa. Por favor, ajudem a ajudar. Se vocês ajudar, nós estamos a dar o nosso máximo. Estas pessoas estão aqui a trabalhar, estão a trabalhar de graça, estão a trabalhar para ajudar pessoas, precisam muito. E todo o dinheiro revertir para alimentos, para quem mais precisa. Porque hoje são eles, amanhã pode ser nós. Em busca de nos libertar. Juntos vamos lutar. Não foi fácil. Não foi fácil. Foram três dias de tensão. Foram três dias cansativos. Nós estivemos a montar. Nós estivemos a testar. E depois também não estávamos a contar com a chuva. A meteorologia não marcava a chuva para aquelas horas. Mas fiquei feliz porque foi um Live abençoado. E a chuva foi a cereja no topo do bolo. E abençoou a nossa festa. Não há chuva que nos faça parar. Hoje eu estou aqui. Chove, chove bem. No dia seguinte nós reunimos, fizemos as contas e conseguimos 1.683 euros, o que é muito bom. Fez questão de acompanhar a minha equipa, desde as compras à entrega. Quando eu era criança Um dos dois, um dos mais um dos dois, 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 um dos dois. Pra estar até aqui E poder cantar para ti Em toda a minha vida Por muito eu passei Pois foi graças a ti Que eu nunca desisti Guardo no meu peito Todo o teu amor E agradeço a ti Foram dois dias muito interessantes Percorremos a ilha Em precisas estradas que nunca havia passado Não tinha noção Da quantidade de dificuldades Que ainda existe por aqui E eu fico feliz por conseguir Levar um pouco de alegria A esta gente que passa por momentos muito difíceis Quando eu era criança Um dia eu sonhei Chegar até aqui Glória, também tu encanto sem trabalho E poder cantar para ti Em toda a minha vida Por muito eu passei Pois foi graças a ti Que eu nunca desisti Guardo no meu pai No meio de todas as entregas Destaco Duas que me marcaram muito Uma foi um casal Em que o senhor fazia 80 anos naquele dia E a senhora dizia-nos que Graças a nós O seu marido ia ter Um jantar especial No aniversário de 80 anos Confesso que fiquei muito emocionado Deve ser muito complicado Nós querermos Ajudar ou querer dar E não conseguir Eu sinto-me uma pessoa abençoada Por conseguir fazer alguém feliz Estar aqui Sempre que quiseres Vou cantar para ti E fazer-te sorrir Cachino Cachino Tão bonita Não tem igual Conheci o emigrante Em cada país Deles trago uma lembrança No coração Pelos quatro continentes Eu já viajei O segundo momento que me marcou Foi após as entregas Estava eu em casa E recebemos imensas mensagens De agradecimento Imensas mensagens de carinho Mas recebi uma mensagem Muito especial De uma mãe Que me escrevia Dizendo que O seu filho estava Muito contente Porque graças a nós Não ia passar fome Obrigado Madeira O poder em ti viver Obrigado meu povo Aproveito este momento Para agradecer A todos aqueles Que nos ajudaram nesta causa Todos aqueles que contribuíram Monitariamente Todos aqueles que não tiveram Possibilidade de Contribuir com dinheiro E mesmo assim Partilharam a informação Todos vocês Foram fundamentais Para este projeto Nós só conseguimos Fazer estas famílias felizes Graças a vós Graças a todos vocês Graças ao vosso carinho E apoio No fundo do meu coração Muito obrigado Perceber Vá vamos embora Rápido 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 Vá para dentro Vamos para dentro Vamos para dentro Vamos para dentro Vamos para dentro Queres ajuda? Eu vou tapar Queres que me vá acompanhar? Mas tenho que deslocar este Tens três minutos Tens três minutos Tens três minutos Tens três minutos Tens três minutos